Fala galera da Zona Leste, beleza? Olha a turma do Gabriel, oi Efraim Tempo gostoso, hoje fez sol Semana retrasada dava chuva Mas aqui é todos os tempos, certo Gabriel? Se tiver chuva Sol Se tiver neblina Se um dia em São Paulo que tá ficando meio doida Nevar Das 3 às 10 Estamos se cuidando, certo Gabriel? Oi Efraim Impresso um pouquinho de álcool gel Obrigado Álcool gel pra se cuidar Todo mundo se cuidando, certo? Passa um pouquinho no pescoço também porque fica exposto Na testa É gostoso, na testa também, né? O tamanho da testa aqui, senão, entendeu? Tem que passar bastante no cabelo Ô Gabriel, pede uma música a você Vou pedir uma música É, vamos lá Uma música gosta Porque ele vive Posso crer no ar Porque ele vive Porque ele vive, Fernandinho Eu posso crer no ar Porque ele vive, eu posso crer no ar Porque ele vive, eu posso crer no ar Porque ele vive, eu posso crer no ar Mas eu pensei Eu posso crer no ar Porque ele vive, 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 eu posso crer no ar E aí Tchau, tchau.